O mês de setembro, o mês de prevenção ao suicídio, é uma das cinco preocupações dos casos especiais da pastoral familiar. A vida para mim não tinha mais sentido. Teve um tempo que eu não dormia direito, tinha insonhas, eu tratava a minha família mal, minha mãe principalmente. Então, cheguei em uma fase da minha vida que nada, nada para mim não tinha mais sentido, não queria mais saber de trabalhar, não queria estar mais perto de ninguém. Então, eu cheguei em casa decidida a querer me matar. O melhor de tudo foi eu pensar na minha família e nos meus amigos que tanto me amavam e que aquilo não ia resolver nada, eu querer me matar. Só ia, acho que trazer revolta para mim, para minha família e decepcionar minha família, porque eu nunca fui essa pessoa. E hoje eu estou muito grata, estou muito feliz pela reviravolta que eu dei na minha cabeça. A pastoral familiar, no acompanhamento das famílias, procura sempre direcionar a atenção dos pais para qualquer tipo de mudanças de comportamento dos filhos. Porque nós pais temos o compromisso com Deus e a igreja, na educação de nossos filhos, na participação da família, na comunidade. Rafaela Moura para a Rede Vida de Televisão.